Lá vem o seu juvêncio tentando subir o morro. Um caminho cheio de obstáculos até chegar em casa. Ele é pedreiro e carrega os materiais de trabalho nessa carretinha. Todo dia é a mesma luta. Hoje tá bom porque tá meio estiado, mas quando chove ninguém sobe, os carros não sobem aqui. Situação também vivida pelo Miguel. Ele trabalha com uma carreta e diz que tem que fazer um caminho mais longo pra evitar um pouco da avenida que leva à casa dele. Eu tenho que fazer um desvio muito grande de 3, 4 quilômetros pra ter dignidade de ir e voltar do trabalho pra minha casa. As pessoas, quando você pede um serviço aqui como pedido de um gás, você pede um sanduíche, uma pizza, uma coisa, caminhão de entrega, ninguém quer entrar aqui. Ninguém entra porque o prejuízo que eles vão ter é maior do que o atendimento ao cliente, ao morador daqui. O residencial London Park existe há 15 anos. Os moradores, quando não sofrem com a poeira, sofrem com a lama causada pela chuva. Meu filho tem bronquite, então todo ano é hospital, é correria, por causa que não tem asfalto, não tem previsão. Eles só prometem fazer as melhorias e nunca faz. Quando no máximo vem, passa uma patroa, limpa o mato e fica por isso mesmo. Essa é a Avenida William da Silva Guimarães. Além de ser a principal, é a que dá acesso ao residencial. Aqui não tem asfalto e o que encontramos por aqui são buracos e entulho. Além de tudo, tem o mato alto, que segundo os moradores, se tornou esconderijo de bandido. Vocês têm que vir aqui de noite, vocês veem que beleza, ladrão saindo do mato e catando tudo. Isso aqui de noite é uma beleza, tudo escuro. Que enche de vagabundo aqui, passa de frota, o mato aqui vira de um ano para outro, eles não roçam. Se roça essa beirada aqui, que os pessoal aqui, tudo é testemunha, sabe, vê sempre roçado aqui. Quem paga para roçar aqui sou eu, aqui é onde pertence, próximo da minha casa. Mato, bandido, polícia não aparece aqui, a situação aqui é essa aqui que você vê.